Vou contar para vocês um negócio que, como sempre, é um trauma antigo que ressurgiu depois que eu ensinei História da Matemática, há uns tempos atrás. Tem coisas incríveis em História da Matemática, não no curso da História da Matemática, na própria História. Um exemplo que eu acho absolutamente emocionante é o seguinte, o Newton, quando inventou o ciclo básico, os quatro cálculos, as quatro físicas, ele saiu contando coisas do arco da velha, sobre movimentos planetários, e teve muita gente que ficou furiosa com ele, começando por Descartes. Estão perguntando, escuta, mas como é que a maçã e o planeta estão se falando instantaneamente? E a resposta do Newton foi absolutamente emocionante. Ele falou, eu não tenho a menor ideia. E, sabe do que mais? Vou deixar vocês pensarem nisso. Eu estou fazendo aqui essas contas, está dando incrivelmente certo, toda aquela papelada que o Brahe e o Kepler juntaram, eu estou chegando nela. Então, tchau, um beijo. E aí, a vida intelectual europeia dividiu. Teve gente que achou que esse cara era genial o suficiente para todo mundo entrar nessa tripe, e teve gente que achou que esse cara era maluco de amarrar. E aí, esse outro pessoal, por exemplo, começou a entupir o universo com éter, aflogístico, todas as coisas necessárias para fazer com que maçã e planeta se conversassem instantaneamente. Descartes encheu o universo de vórtices, por exemplo. E a resposta do Newton, entretanto, é de um cinismo maravilhoso. O Newton, em um certo sentido, ele transcende causalidade. Ele fala, eu não sei explicar as coisas, mas eu sei fazer uma mímica incrivelmente boa. E em tempos de machine learning, falando francamente, a novas epistemologias explosivas, eu acho que essa atitude é de uma incrível modernidade. A ironia é que se você perguntar para o matemático ou para o engenheiro, escuta, mas afinal, como é que a maçã e o planeta se falam? Ele não vai saber a resposta. Essa pergunta que deixou todo mundo maluco naquela época, hoje em dia as pessoas esqueceram, estão brincando de outra coisa. Isso, para mim, é uma fortíssima evidência de que provavelmente a gente não está ensinando as coisas certas. Aliás, a resposta para essa pergunta é de uma profundidade impressionante. Eu vou usar uma palavra só na tradição Einstein-Wheeler. Geometrodinâmica. E isso é a palestra que eu não vou dar. Em vez disso, eu vou pegar um outro trauma enorme, que eu não sei se vocês tiveram. Em pleno cálculo 1, quando as pessoas estavam me ensinando a derivar, imediatamente me contaram o problema da vaca inteligente. Está aqui o rio, está aqui um pasto, aqui tem a casinha onde a vaca dorme, está aqui a porteira. Então, a vaca entra no final do dia, bebe uma água e depois vai dormir. E aí, como isso é uma vaca inteligente, ela se propõe a fazer isso com um percurso mínimo. Escuta, deixa eu fazer uma observação. Se vocês quiserem, vocês podem dar um pin em cima dessa telinha. Vocês sabem como fazer isso, né? Vai lá na telinha, aparece aquele quadradinho azul, aí tem pin, vídeo e isso aumenta. Por enquanto, isso é só um desenhinho, ok? Provavelmente vai continuar assim a vida toda. Vão ser só comentáriozinhos laterais. Bom, e aí você resolve o problema e você aprende que, na verdade, o desempenho ótimo da vaca acontece quando esses dois ângulos são iguais. Frequentemente, as pessoas fraseiam isso assim, né? Esse ângulo é igual a esse. E aí, as pessoas tiram o andame. Falo pra você, isso é que nem a luz batendo num espelho. Incidência é igual à reflexão. E a luz desempenha de forma ótima. No século XVIII, teve um tal de princípio de Moupertuis que dizia que tudo na natureza se manifestava de forma ótima. E eu, quando ouvi essa história da vaca, eu entrei em estado de choque. Porque, falando francamente, eu ainda não sou terraplanista, tá? Mas eu ouço uma história dessas, eu acho o melhor exemplo possível de design inteligente. Como é que você faz os fótons, as vacas, saírem funcionando de forma tão maravilhosa? Bom, perguntei pra um monte de professor, todo mundo me mandou dar uma voltinha, o que não seria a primeira vez na vida. E, tempos atrás, eu descobri fazendo um negócio chamado PET. Eu não sei se vocês já viram falar disso. É uma espécie de iniciação científica que o economista tem. Eu peguei um garoto incrivelmente bom, o Paulo Lenstein, que agora tá no ímpar, e o Paulo fez um PET sobre, tinha que fazer uma mistura meio entre economia, matemática, e eu sugeri que a gente trabalhasse sobre como é que as pessoas reagiram ao princípio de Moupertuis, que no século XVIII era considerada uma demonstração metafísica da existência de Deus, nada a menos. Aliás, pra dar uma noção de como esse problema é uma questão maior, o Eklan tem um livro lindo sobre isso, Matemática e Destino, que foi uma das referências pro PET do Paulo. E a gente aproveitou isso como uma pegada pra depois ir na direção de cálculo variacional. Ok? Como é que vacas e fótons descobrem qual é o jeito ótimo de fazer as coisas. Bom, tudo isso pra contar pra vocês que isso é uma pergunta intelectualmente é espetacular, né? Como diria o Laplace, como é que eu tiro o Deus das minhas hipóteses? Eu acho essa pergunta, mais uma vez, tá? Como é que não me ensinam esse negócio? Por que eu tenho que aprender isso no banco de trás do carro? E a melhor resposta que eu tenho pra isso hoje em dia, eu realmente, esse é um assunto enorme e eu tô assim, falando da coisa mais banal do mundo. Uma resposta absolutamente espetacular pra isso veio do Feynman. É pra isso que existe eletrodinâmica quântica, tá? Convido todo mundo a ler o livrinho dele, o que é dele? Uma gracinha, tá? Tá aqui o espelho, tá? Tá aqui uma lâmpada, tá aqui o seu olho, tá? E aí tá aqui os fótons, tá? Aí você acredita que o fóton foi genial, bateu aqui e foi aqui, né? Agora, o que o Feynman diz é, é de fato, teve fóton que fez isso. Agora teve um fóton que fez isso, ele saiu daqui, foi até Hong Kong, voltou e acabou chegando no seu olho. Teve um outro que não, fez uma volta um pouquinho diferente. Ah, teve os Kikiká, blá 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 blá, tá? Então o Feynman disse o seguinte, sabe o que que você vê? Você vê a média de todos os fótons que saíram espalhados pelo universo da forma mais burra possível. Você tem que levar em conta dois fases, entretanto. Um é que, às vezes, eles Kikam e dois, tem uma amplitude, tá? A luz é um fenômeno oscilatório, então na hora de você somar o efeito de todos esses caminhos, você tem que levar em conta a distância do caminho e a fase com que a luz chega. Aí você tem que somar sobre todos os caminhos, o que é uma integral de Feynman, qualquer físico te diria. E aí, metade já atuou. Então, olha aqui, desse lado do ringue tinha uma lâmpada, desse lado do ringue tinha um óleo, tá? E aqui tinha um fótons fazendo gato sapato, tá? E aí o que o Feynman diz é, bom, você faz uma integral de Feynman, você soma sobre todos os caminhos, leva em conta as amplitudes, vai ter cancelamento pra caramba, e aí, milagrosamente, o resultado dessa integral te dá a impressão que a luz fez um percurso ótimo. Ela realmente bateu da lâmpada pro espelho, pro seu olho, fazendo incidência igual a reflexão. Em outras palavras, a luz não é inteligente, a luz é absolutamente burra, mas o fato incrível é que na hora de fazer essa média, você fica com a impressão que ela é brilhante. Gente, como esse negócio me tranquilizou. O que eu queria dizer era o seguinte, no século XIX, o cara que inventou a estatística contemporânea, a Galton, o escocês, ele te fazia um negócio que eu achava absolutamente fascinante. O cara ia pra essas feiras rurais, tinha sempre uma espécie de rifa que você tinha que apostar no peso do porquinho. Aí todo mundo apostava, ou de sempre, né? Quem chega mais perto leva o porquinho. E aí, no final dos três dias de quermesse, o Galton pedia todos os papeizinhos do pessoal que tinha apostado. Ele concluiu uma coisa fascinante, que se ele fizesse a média de todo mundo, ele chegava num resultado muito bom. E se ele fizesse a média só dos especialistas, ele entrava pelo cano. E esse negócio criou toda uma maneira de pensar, que hoje em dia se chama The Wisdom of the Crowds. Tem uma literatura sociológica, inclusive, muito interessante sobre isso. Que sugere que muitas vezes a pior coisa que você pode fazer é chamar um bando de especialistas para opinar sobre alguma coisa. Os especialistas vão ter todos a mesma ideia. Então são as amostras tendenciosas. que são as amostras tendenciosas. Bom, e aí? E aí, isso parece muito interessante e tem esse muro que é extremamente feroz, né? A tal da integral de Feynman. Ok. O que eu quero mostrar para vocês é um exemplo absolutamente ingênuo disso, que me deixou muito satisfeito quando eu digeri. Ok? Agora sim, eu gostaria de abrir essa figura. Eu acho legal esse negócio de você estar fazendo desenho em tempo real, não mostra o slide pronto. Bom, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu pego um grafo com esses três vértices especiais, faz todas as conexões entre eles e boto aqui três fontes. E agora, aqui, o que eu vou escrever é uma coisa que é a nossa, muito mais familiar. Eu quero resolver esse sistema aqui. Agora, repara, eu vou botar peso nessas arestas. Essa arestas daqui, o peso dele é esse A11 aqui. Tem esses lacinhos, tem os pesos desses valores diagonais aqui. Agora, o que eu preciso é chamar essa daqui de A12, essa aqui de A21. Essa aqui vai ser A32, essa vai ser A23. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Isso foi uma dessas coisas que eu adoraria lembrar como é que eu cheguei nesse negócio. Eu não sei se aconteceu na vida de vocês. Vocês entram em uma biblioteca enorme, abrem um livro ao acaso, tem esse artigo de uma página que tinha essa figura e eu esqueci completamente de onde ela estava. Olha o que eu vou dizer. Você quer calcular o valor de X para esse sistema aqui. Sabe o que você faz? Você olha todos os caminhos que começam de uma dessas três fontes, terminam em X. Por exemplo, esse aqui. Isso, 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 isso. Pronto, terminei em X. E cada caminho desses, você conta com um peso, que é o produto de todos os números que você pendurou nas arestas. Agora, olha que fato lindo. Se você somar a contribuição de todos os caminhos que começam nesses três caras e chegam em X, você chega na resposta do problema. Maneiro! Em que direção eu devo ir? Vocês querem perguntar alguma coisa antes de eu convencer vocês? Então, tá, lá, vou eu. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Eu estou escrevendo o sistema... I menos A, V igual ao lado direito, sei lá, alguém tem o nome para o lado direito? É. Tá? Então a gente sabe que a resposta para isso é isso. Que você, como somador de IPG, sabe que vale isso. Aí você vai dizer, é, mas esse negócio só vale se a norma de A for menor do que 1. Bota, eu não vou discutir política com você agora. Tá? Então, se você quiser, pensa que A é pequena. Tá? Esse assunto é grande demais para a gente brigar por isso. Agora, olha aqui o que eu estou te dizendo. Opa! O que eu chamei lá direito de E, né? Freud e Freud. Eu vou olhar só para a primeira coordenada. Levanta a folha também. Só se vocês prestarem atenção. Tá? Ó. Estou pedindo para vocês olharem essa primeira coordenada aqui, ó. O valor de X vai ter uma primeira contribuição daqui. Uma segunda contribuição daqui. E tantas outras contribuições. Tá? E agora eu vou voltar para essa figura de antes. Tem esse tipo de origami que você não consegue fazer com quadro negro. A primeira contribuição foi o caminho de tamanho 1 que saiu de A e foi para X. A segunda contribuição foram os caminhos de tamanho 2. Ó. Tem um que faz isso, ó. Você vem para cá e multiplica. É esse aqui. Tem essa coisa maluca que eu botei o A aqui. Às vezes as pessoas botam o A aqui, às vezes botam o A aqui. Quando eu não boto nada, você pode pensar que eu estou botando um peso 1 aqui, mas você tem que multiplicar. Eu não gosto disso. A tradição faz o que eu desenhei, mas para uniformizar as coisas, eu prefiro pensar que pesos foram colocados dessa maneira. Olha o segundo caminho interessante. Eu posso sair daqui e chego aqui. Então eu faço B vezes A1, 2. Tá aqui. Então vocês estão vendo? Olha o que eu estou dizendo. Você expande a inversa dessa matriz, ok? E cada parcela da expansão da série geométrica, na verdade, está somando as contribuições de caminhos de um certo comprimento. Ok? Bom, primeiro fato que a gente deduz... Bom, para começar, eu acho que a essa altura, espero que vocês acreditam, né? Que se você olhar para A2E, você vai encontrar tudo o que você está fazendo de tamanho 3 e por aí vai, tá? Então o que aconteceu foi que a gente tinha essa ponte muito linda de soma de PG, né? Uma das fórmulas mais importantes de matemática, para essa representação combinatória é que está muito perto dessa ideia de que eu vou somar a contribuição de todos os caminhos aprendendo a botar um certo peso. Olha a minha primeira observação, que já é um aviso de que esse assunto vai dar caldo. A gente, frequentemente, quando faz estimativas em matemática, a gente trunca a PG até um certo termo. Ok? Que a gente controla o rabo da PG, aquelas coisas de sempre. O que isso está dizendo é o seguinte, que se, por exemplo, esse peso daqui fosse pequeno, por exemplo, 0.01, não adianta você passar seis vezes por aqui. Outra coisa que você está aprendendo, se você sabe que você vai ter que levar em conta um monte de caminhos passando por aqui, uma coisa natural que você poderia fazer era o seguinte, era olhar para A mais A vezes A1, mais A vezes A1 ao quadrado, e na verdade, na hora de você considerar todos esses termos, você está somando infinitos termos a um preço computacional, que é a mesma coisa que uma parcela. Em outras palavras, você somou contribuições de todos os termos da sua PG a preço de banana. E isso é uma coisa que físicos fazem o tempo todo. Você está resolvendo um sistema linear, que hoje em dia não tem milhões de variáveis, tem bilhões de variáveis. Aí você passa seis meses fazendo uma conta desse tipo para aproximar, por exemplo, a carga elétrica do elétron. E o que você faz é somar contribuições de caminhos pegando esses cachos de caminhos. Está caro? Da mesma maneira que eu decidi privilegiar esses caras, eu podia privilegiar caminhos que viram aqui. E eu posso, inclusive, interditar o fato que, se esse peso aqui é pequeno, eu não quero passar muitas vezes aqui. Então, o que está acontecendo é que você tem uma árvore enorme de caminhos, todas elas com pesos, e agora você que cria um artesanato para explorar partes da árvore que são, em um certo sentido, compactáveis e expressivas. Ok? Ô, Aurora, tudo bem aí, gente? Ok. Tudo bem. Então, sabe o que mais? Eu vou olhar para o Laplaciano, claro, né? Mas eu vou olhar para o Laplaciano discreto. Laplaciano discreto para alunos silenciosos. Eu te dou uma região. Eu chamei essa aqui de ômega, e o problema típico que você quer resolver é uma coisa assim, eu quero uma função harmônica, tá? E na fronteira, valha certos valores. Ok? E aí, o que as pessoas frequentemente fazem é o seguinte, elas colocam uma malha, um conjunto de pontos uniformemente espaçados, vão fazer coisa bem caseira, e agora discretizam o Laplaciano. Eu acho que todos vocês conhecem o fato que, por exemplo, se eu quiser derivar num ponto, isso é mais ou menos que nem isso aqui. Ok? Agora, vai cair na prova, que você tem que saber isso daqui, ó. Ok? Você pode olhar para derivadas e derivadas, para conseguir uma representação da segunda derivada. Para você se convencer disso, uma coisa que você poderia fazer era hospitalizar esse quociente aqui, tá certo? Você põe o limite quando o H vai para zero, isso é um tremendo zero sobre zero, deriva, você vai derivar duas vezes, e você vai concluir que o limite é o que você está pensando. Ok? Repara, aliás, que o Laplaciano vai virar um bichinho altamente negativo. Quem mandou não falar? Eu continuo existindo. Vocês estão ouvindo alguma coisa ou não? Estamos ouvindo bem, Carlos. Oi? Estamos ouvindo. Inclusive, Watchmen. Ah, eu não vou competir com esse cara, não. Pronto. Aí, né, então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho segundas derivadas em x e eu tenho segundas derivadas em y, tá? Então, o que faz o papel do Laplaciano discretizado, numa aproximação que é extremamente frequente entre analistas numéricos, é isso. Você vai juntar o que está acontecendo na horizontal com o que vai acontecer na vertical. Em outras palavras, como dizem os analistas médicos, você pensa no seguinte, extensio, você soma os valores dos quatro vizinhos, ó, tá vendo? Isso daqui são vizinhos, né? Você soma os valores desses vizinhos horizontais, desses vizinhos verticais, subtrai quatro vezes o que está acontecendo aqui dentro e divide por H2. Ok? Esse é o Laplaciano discreto. Então, na verdade, menos o Laplaciano discreto é uma matriz com essa cara daqui. Tem um monte de quatro na diagonais. Vamos esquecer o H2, ok? A gente fixou um tamanho de Mária e tem os menos uns de vez em quando que te avisam quem são seus vizinhos. É como se fosse uma matriz, praticamente uma matriz de adjacência. Ok? Então, já viu o que eu vou fazer, tá certo? Eu vou pensar que eu quero resolver uma equação da seguinte forma. Quatro menos uma certa matriz aqui. Aí eu tenho todos os valores ao longo dessa malha que eu quero descobrir, sabendo que eu tenho informação, por exemplo, que está acontecendo na fronteira. Vou mostrar para vocês um exemplo já já. E aí, quando eu fizer essa conta, bota um quadro em evidência em outras palavras. Pensa que todo mundo aqui é um. Taca um monte de um quartos aqui. E usa a soma da PG que eu contei para vocês. Ok? Deixa eu dizer para vocês o que isso faz quando você, por exemplo, eu está olhando para esse desenho aqui. A informação da fronteira são esses pontos aqui. Aliás, eu vou até... dar uma mais série. Esse é o ponto 1 da minha malha. Esse é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter vizinhos. A, B, C, D... Bom, eu não vou dizer as letras altas porque eu acho que vocês já pegaram a manha. 11 vizinhos. E agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Esses caras aqui da ponta estão fazendo... dessas fontes que eu contei para vocês. A informação que eu tenho na fronteira são os números que vão entrar para contribuir os valores das soluções do meu sistema. Quem são os valores agora? São os valores da minha U nesses oito pontos aqui. Esse ponto... Esse ponto aqui... você tinha colocado um certo valor. 12. Agora, quando ele vem para cá... O M sobre 4 é a primeira vez. Lembra? Você tem que fazer B mais. Aí você vai somando várias potências. O efeito desse 12 quando chega aqui é lixo. Você fez um caminho com o peso 1 quarto. No passo, aqui você também... Aqui você vai somar. Esse número vai entrar puro. Aqui você vai multiplicar por 1 quarto. 1 quarto. 1 quarto de novo. Então, o efeito desse cara daqui quando chegar aqui é 1 sobre 16. Mas toma cuidado. O que pode acontecer é que da mesma maneira que esse cara veio daqui para cá e somou... E esse número já entrou com 1 quarto desse valor aqui, você pode chegar aqui indo e voltando. Então, o que vai acontecer é que tem infinitas maneiras desse cara daqui contribuir com esse cara daqui. Da mesma maneira que nesse desenho aqui essa posição aqui contribuía com o X entrando direto ou fazendo várias firulas até eventualmente você posar de novo aqui. Sacaram? Então, a moral é a seguinte. A soma da PG que é inverter o La Palacena do jeito que eu mostrei para vocês acaba dizendo que você podia pensar que você colocou números aqui do lado de fora e esses números começaram a entrar com o efeito Feynman. Você tem que olhar para todos os caminhos que saem desses pontos chegam nesse cara e somar todos os caminhos. Ok? Bom, isso parece uma coisa completamente delirante, né? Como é que a gente faz esse tipo de contas? Eu até poderia mostrar isso com mais detalhes para vocês num programa que é o que eu vou fazer agora. vocês estão vendo a tela com o programa? Então, esse daqui é um Maple que eu adoro e esse programa é incrivelmente simples, tá? O que eu estou fazendo é o seguinte. Eu disse que eu vou precisar trabalhar com matrizes e eu vou montar essencialmente o La Placeno justamente dessa malha que eu tinha descrito para vocês. Está vendo? Tem dois pontos aqui 1 e 2 3.345 e 6.78 Uma malha bem caseirinha. Ok? Quando você monta esse La Placeno você acaba obtendo esse monstrinho de que eu falava para vocês. Tá? Dividi por 4 e agora fui inverter. Eu vim com toda aquela conversa sobre eu vou inverter e expandir uma PG, etc. Mas claro que no caso 8 por 8 eu posso inverter isso como se fosse uma matriz 8 por 8, né? Quem mandou? Esses números aqui. Aliás para dar um pouco de realismo eu vou fazer isso em tempo real. Põe 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 Pronto. Essas contas estão sendo feitas de novo. Agora o que eu vou fazer aqui é justamente eu tenho 11 plugues para entrar com a informação. O que acontece é que esses plugues por outro lado eles eles bom não vou voltar Oi? Bom vou voltar para a figura é que esse é um detalhe meio técnico mas vale a pena. Aqui por exemplo aqui tem o ponto A e aqui tem o ponto K vocês estão vendo? A e K contribuem para o vértice 1 então na verdade a primeira interação é uma coisa do tipo A mais K que depois eu divido por 4. Tem vértice aqui que não sentiu o efeito de ninguém por quê? Porque são pontos interiores ok? Então essa transição aqui é um pouco dizer que olha esses daqui são valores ingênuos que eu atribuo a pontos na fronteira entretanto essa fronteira interage com os pontos azuis de uma maneira que muitas vezes é acumulativa só isso ok? E agora uma vez feito isso eu simplesmente calculei a resposta do problema ó matriz inversa multiplicado por esse lado direito aqui e deu esse monstrinho ok? Esse monstrinho tem uma coisa super interessante olha o que eu estou te dizendo que se você olhar para quanto é que vale a resposta do problema no ponto 1 com esses dados aqui a resposta é essa mistura desses 11 números aqui os números de A até K você tem que descobrir os pesos safados que te levaram a isso dito de uma maneira diferente esses pesos são exatamente as contribuições por exemplo você quer saber o efeito que o A teve sobre esse ponto daqui repara teve um pouquinho o efeito é esse o peso é esse se você somasse toda a combinatória associada a começar de A e terminar em 1 você ia obter esse número daqui então isso é um exemplo de integral de Feynman que você não vê porque isso é só inverter uma matriz uma coisa totalmente caseira agora tem duas coisas absolutamente maravilhosas nessa história uma delas é um troço que me desesperava quando eu era garoto eu 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 pronto pega uma região do plano ok agora eu te dou valores na fronteira o efeito que vamos dizer essas temperaturas de ponteira tem sobre a distribuição em equilíbrio né eu mostrei pra vocês é obviamente linear nesse dado daqui agora essa linearidade quer dizer que você poderia desmontar esse dado em um del cada vez é isso no caso discreto você faz com muito mais naturalidade porque sua fronteira quebra e omitios e aí você vê que o efeito da resposta que A tem sobre a resposta que B tem sobre a resposta é sim uma distribuição de peso que soma os valores que você botou em A B C etc em outras palavras o negócio que eu achava dificílimo de acreditar e que os caras faziam é o de sempre as pessoas em infinita antes de ir para a dimensão finita a linearidade diz que você pode desmontar essa condição inicial em uma enorme soma ok você simplesmente resolve o problema delta a delta então o botonline é o seguinte cada ponto do interior da sua região por exemplo se você quiser saber o valor no ponto 1 você tem que fazer essa média com essas 11 letras aqui mas se você for para o ponto 2 você tem que fazer essa outra média aqui que é um número completamente diferente os coeficientes que você está vendo o peso que você está dando para fazer essas médias estão mudando de ponto a ponto no interior da sua malha e esses números daqui na verdade são extremamente importantes em teoria do potencial eles são chamados as medidas harmônicas do seu conjunto ok esse objeto ele generaliza para a dimensão para a situação contínua você me dá os valores na fronteira você me dá um ponto esse ponto vai determinar a função que você vai usar para fazer a ponderação sobre os valores da fronteira ok aliás meio que para deixar vocês contribuir o valor 1 a todo mundo da fronteira na hora de fazer essa média olha só deu 1 em todos os pontos entre as palavras a soma dos pesos é 1 você está fazendo uma média do jeito que você faria como a turma você está distribuindo o peso e a soma total de pesos é 1 ok eu confesso a vocês que eu fico meio preocupado que quando a gente dá um primeiro segundo curso a gente não diz para os nossos garotos que tudo é média começa com Laplaciano e começa a fazer convoluções com equação de calor com D'Alembert equações hiperbólicas convoluções são a coisa mais obrigatória que você vai encontrar na vida e obviamente vem dessa desmontada absoluta que é quebrar a condição de fronteira é uma soma vertiginosa de deltas no fundo isso é a versão contínua de um fato que a gente acha a coisa mais óbvia do mundo cadê a telinha? telinha se você quer resolver o sistema Ax igual a B ok você sabe que se você soubesse resolver Axi igual a EI se você soubesse inverter os vetores canônicos a resposta desse cara daqui é simplesmente isso soma de Bi x i o que a gente está fazendo nesse caso é simplesmente levar isso para as últimas consequências você vai quebrar sua fronteira e um monte de deltinas bom então essa é uma parte da faima é literalmente uma soma de IPGs tá eu queria me aumentar de novo não estou conseguindo bom não sim não de novo eu não quero aparecer aqui que eu faço bom enfim agora o que eu quero pensar é o seguinte vamos passar o filme ao contrário você pega um ponto aqui de dentro e você se pergunta poxa esse ponto daqui vai querer pegar sentir um pouquinho dessa influência um pouquinho dessa influência um pouquinho dessa como é que você vai fazer isso bom você tem o balaio com todos os caminhos que vem daqui para pontos para dentro você simplesmente pensa nos caminhos ao contrário foi claro em vez de você pensar que os pontos rosas influenciam os azuis você sai dos azuis e pergunta como é que os caminhos saem daquele azul e terminam em algum ponto rosa isso é exatamente o movimento browniano você solta seu bêbado de um ponto aqui no meio com probabilidades iguais para ir em todas as direções deixa os bêbados andarem e você vê o primeiro lugar onde o bêbado bate na fronteira depois você coleta a estatística de como que os bêbados se espalharam pela fronteira isso é exatamente a medida harmônica que eu descrevi para vocês antes no programa então vocês estão vendo a gente tem o mesmo objeto matemático que é uma quantidade enorme de caminhos que ligam pontos rosas a pontos azuis cada caminho tem seu peso que essencialmente é dado pelo comprimento dele você tem que multiplicar por um quarto toda vez que você passa por uma aresta essa quantidade enorme de caminhos pode ser contada de duas maneiras ou você soma nos rosas ou você soma nos azuis você pode se perguntar um rosa está emanando informação para o conjunto todo você pode perguntar se o azul está recebendo informação de todos os rosas se você vai de rosa para azul você está pensando faima se você está pensando de azul para rosa você está pensando brown é só isso absolutamente só isso nesse caso bom deixa eu contar para você claro que esse negócio dá um caldo incrível por exemplo as pessoas de física quando olham menos um placeno mais um potencial se esse potencial for positivo etc você quer saber se o primeiro alto vetor é todo positivo ou não se você pensar que todas as contribuições que você está fazendo são positivas claro que as respostas do seu problema são positivas então muitos dos resultados que a gente conhece de teoria de teoria elítica na cabeça de um físico são simplesmente faimanices tem uma fórmula que torna isso preciso é a fórmula de faimancax uma observação muito mais elementar é a seguinte eu era muito cismado com o fato que enquanto você está na situação discreta você tem você pensa que bêbados estão sorteando para saber se vão para a esquerda ou para a direita e depois eles sorteiam outra moeda para saber se eles vão para cima ou vão para baixo na hora de você puxar o limite contínuo desse negócio o movimento browniano ele tem que ser invariante por rotação ok então eu era muito cismado com esse negócio poxa que esquisito você tem você tem um funcionamento aqui outro aqui porque que na hora de estapô as duas coisas isso dá uma um processo que na verdade é invariante por rotação e a resposta para isso é muito bacana imagina que você joga a moeda cinquenta cem vezes tá joguei a moeda cem vezes vamos dizer que você andou sessenta vezes de um jeito e você andou quarenta vezes do outro tá desculpa sessenta vezes em sessenta situações a moeda mandou você andar na horizontal e entre as quarenta ela mandou você andar na vertical ok se você ganhou sessenta arremessos na horizontal você tende a andar raiz quadrada de sessenta tá maravilhas do desvio padrão isso raiz quadrada de sessenta na horizontal na vertical você vai andar raiz quadrada de quarenta então olha que interessante ao todo você vai andar raiz quadrada de cem essa conta é invariante por rotação você poderia ter quebrado isso de qualquer maneira que você ia chegar na mesma distância à origem então esse é mais um dos lugares onde Pitágoras salva o dia ok e esse é um dos fatos realmente importantes de movimento browniano né totalmente esperável porque se afinal o movimento browniano tem alguma coisa a ver com a a placeno como ele também por sua vez tem essa invariança por rotação né o evento browniano tinha que ter também né então vocês estão vendo esse modo de pensar é muito ingênuo na verdade e leva a gente a tantas pequenas conclusões bom então isso é isso é praticamente o pacote que eu queria contar para vocês o que é isso que é o que é isso que é